Dom Mocir Freitas informa como está o processo de ocesano sinodal em Votuporanga, Noroeste Paulista. Bom, no mês de julho, no caso, nós estamos tentando discernir aquele processo de escuta do processo sinodal. As comissões estão avaliando as respostas das comunidades e essa é a grande expectativa agora para os próximos meses.